O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi mais uma vez ao Congresso falar sobre o vazamento de supostas conversas com procuradores da Lava Jato quando era juiz federal. A sessão, marcada por muito tumulto, foi interrompida depois de quase oito horas de duração. Sérgio Moro voltou a afirmar que não reconhece a autenticidade das mensagens. A minha opinião, e aqui uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações.